Música Tudo bom? Aqui é a Rafa, gostei da mina, comprava livros E a minha última resenha, bom, pelo menos eu gostei que eu coloquei no ar Foi sobre viúvas, que é esse livro aqui, é o caderninho que eu vou pegar esse aqui Então se vocês quiserem, só dar uma olhada aqui nos últimos Vou botar também aqui embaixo nos últimos vídeos, eu fiz a resenha sem spoilers de viúvas Hoje eu vou fazer a crítica do filme, que é sensacional Aliás, começou o Festival do Rio e o coração tá como, né? Não consigo me desdobrar, a minha equipe não vai conseguir atender todos os filmes, eu tô muito triste Mas o que der, eu vou assistir, vou contar pra vocês aqui em primeira mão Assim como foi Viúvas, Viúvas foi o filme escolhido pelo Festival do Rio Pra ser o filme de abertura do festival, né? Ele é um filme da Fox, então hoje quando a gente foi na cabine Acho que o gerente de marketing da Fox foi lá, conversou com a gente e tal Tinha um esquema bem, né? De segurança, não podia mexer no celular Tinha uma segurança lá pra olhar, o que não acontece em todas as cabines Bom, esse vídeo não vai ter spoilers também, mas vai ter uma comparação do livro Porque eu não consigo, eu acabei de ler o livro, inclusive fiz pra isso Vai ter esse diferencial nesse vídeo, que é comparar com o livro Nada que também, que critique, porque gente, o livro é sensacional Mas o filme é esplêndido, posso usar essa palavra? É maravilhoso Então assim, por favor assistam Já comecei o vídeo dizendo que é pra assistir Porque só pelo elenco, eu sou louca pela Viola Davis E eu amo Leonis Então assim, quando eu vi que tinha os dois e era a direção do Steve McQueen Aí eu vi Daniel Caluia, vi Michelle Rodrigues Ah, vai arrasar E não deu outra Realmente, é um filmaz Bom, vamos lá o que é a história Se você não sabe nada sobre viúvas Viúvas é a história de um grupo de três homens Encabeçados pelo Harry, que é o papel do Leonison Eles vão fazer um roubo E acaba dando errado A polícia atira na van que eles estão A van explode e tal E os três morrem carbonizados Bom, já na história Diferente do livro Na história são quatro homens E a Viola, ela não conhece os outros homens Acho que ela conhece só um deles Que é casado com a moça que tem o bebê E as outras mulheres, ela não conhece Nem os outros homens que estavam trabalhando com o marido dela E aí, ela recebe a notícia de que o marido morreu Ela é a mais rica de todas Ela mora numa casa maravilhosa Ela é toda chique e tal Andando lá com o cachorrinho dela e tal E também é diferente no filme e no livro Porque no livro ela perdeu um neném E no filme ela perdeu um rapaz Eu não vou dizer como, gente Porque a cena é sensacional E lembrou muito o ódio que você semeia Bom, se você está estranhando Estranhando, né? Que aí, se você conhece bem os Estados Unidos e está estranhando Esse casal principal composto por Leon Nilsson Um homem branco E por Viola Davis, uma mulher negra Você está correto Inclusive, uma das coisas do Steve McQueen Que ele gostou de fazer e pegou o roteiro Foi essa questão De um casal Multirracial E que, para os Estados Unidos, é uma grande coisa Ah, repararam? Passa nos Estados Unidos o filme O que é diferente do livro Porque a autora é britânica E se passa todo em Londres, né? Então, já tem aí algumas diferenças Bom, também tem diferença no nome, né? No filme, a Viola Que é o papel da esposa do falecido Harry Se chama Veronica E no outro, ela se chama Dolly Também tem a moça que seria a Miss Inglaterra e tal Que aí, ela é descendente de poloneses E é o papel da Alice Que é a atriz de Elizabeth Debicki No livro, ela se chama Shirley Quem tem o mesmíssimo nome é a Michelle Rodrigues Que é descendente de mexicano, né? E o marido dela é o Carlos Que estava no roubo E o nome dela é Linda Então, esse não mudou Bom, não vou dar spoiler Na das outras coisas que acontecem e tal Mas a gente vai saber Que o marido dela estava devendo dinheiro Para um pessoal E esse pessoal vai cobrar As cenas do filme O filme não mostra muito O lado muito ruim da polícia A não ser numa determinada cena e tal Mas a corrupção dos policiais, né? E no livro tem mais isso Na verdade, no filme A gente vai ter aí o papel bem importante Do que está se candidatando A 18º do distrito Como se fosse um vereador e tal Que é o papel do Colin Farrell Ele é da família Mulligan Ele é filho do Robert Duvall Que dá um show, um espetáculo Como sempre E como sempre tem político no meio Tem falcatrua quase sempre 99% Lá também não é diferente, né? Então ele está envolvido aí em outras coisas Ele era meio conhecido do Harry Conhecia a família e tal O que será que tem aí nessa história? Bom, para passar mais para a atualidade Para a realidade americana O que o Steve McQueen Que também é roteirista Se vocês lembrarem Ele ganhou, acho que foi por 12 anos de escravidão Então, ele ganhou, acho que ganhou Ele fez 12 anos de escravidão Mas eu não sei se você ganhou Mas eu não sei se você ganhou E o que ele pegou? Ele pegou a Jillian Flynn, gente Que é de objetos cortantes Que é de lugares escuros Que é do... Nossa, eu amo todos os livros dela Que é do garoto exemplar Ela é fantástica Eu já fiz várias resenhas de livros dela Você foi lá no blog Procura a Jillian Flynn Que você vai ver todos os livros dela resenhados Bom, o que eles pegaram? Se passa nos Estados Unidos Se passa em Chicago Chicago tem uma questão Bem parecida até com a Atlanta Que eu conheço melhor Que é a questão racial, né? A segregação que existia e tudo Que até hoje não foi uma coisa resolvida Ali na cabeça das pessoas Então tem a igreja só de negros Tem aquela questão toda de divisão racial E isso é levado E tem dois personagens muito importantes Que é o personagem do Daniel Calui Que é... Eu esqueci o nome dele É Janete, acho que é isso É um nome assim Jateme, desculpa, Janete Jateme E o Jamal Que é o homem que está concorrendo Junto com Colin Farrell Então seria uma mudança muito grande Porque ali os negros acabam votando no branco Porque o branco favorecia eles De uma forma ali que a gente vai descobrir Bom, o que é o grande coisa desse filme? O grande... O que tem de diferente e tal? É um assalto Elas vão planejar um assalto Porque a Viola vai achar alguma coisa lá Um poteiro dentro de um lugar Que eu não vou falar pra vocês Que é, não sei se você está na sinopse, né? Mas vamos lá E ela, ao invés de entregar pra polícia Ao invés de queimar De tentar vender O Arevaro O que a bonita faz? Ela vai colocar o plano em ação E ela vai procurar essas mulheres Pra colocar o plano em ação Dizendo, olha só, amiguinha Se você... Eles estão atrás de mim Eu estou devendo dinheiro Por causa do meu marido lá Mas se você não me ajudar Ela não vai dizer exatamente isso Mas elas vão entender, né? Pra bom entendedor A minha palavra basta Gente, é fantástico E tem aquele ator também Meu Deus Eu acho que é do Império do Sol Que fez o Império do Sol Não, que fez a Testemunha Que é aquele menino Que tinha até a orelha de abalha Não lembro o nome dele Bom, ele também está no filme Mas ele faz um papel assim Que não é tão importante no filme, né? Mas de qualquer forma É bacana pra quem curte cinema Reconhecer ele neste papel, né? Que é meio que o namorado Ah, e o marido Da Alice no filme Da Alice, né? Que é o Florek É o John Bertal Pra quem viu Walking Dead Vai lembrar aí dele No Walking Dead Ele também fez outro filme Que eu vi outro dia Mas eu não vou lembrar o nome Bom, o que vai dar nesse assalto? Vai dar muito, vai dar muito E não posso contar pra vocês Mas, gente Podia ser um filme qualquer de assalto Podia ser um livro mal adaptado Mas não é É maravilhoso Você fica assistindo Você não quer parar de assistir Você quer assistir de novo Que é o que eu vou fazendo Eu quero levar meu marido Eu quero levar minha mãe Eu quero levar meu pai Eu quero levar todo mundo Pra assistir esse filme Porque é um filme Ah, se vaiola Meu amor, vaiola Tá uma coisa de louco E aí junta a Viola com isso E tem uma cena Uma cena Que o meu eterno estilo Ele tá demais Não, mas tá demais Ele dá todo mundo muito bem no filme Sabe? É um roteiro acertado Uma, sabe? Uma realidade muito crua Muito necessária Adaptado sim Pros dias de hoje O livro foi escrito em 83 Com mudanças Mas eu não fiquei irritada Eu não saí da sala Eu não entendi muito Mudar os nomes Os nomes realmente É uma coisa que eu nunca entendo Mas de qualquer forma É filmaço Vale a pena Eu não sei se eu consigo colocar esse vídeo No mesmo dia que eu tô gravando Porque vai entrar antes de Milênio But Porém Entra toda a via Vou tentar Porque ele vai passar no Festival do Rio Eu não sei se tem outras sessões Mas tem sessão hoje à noite Gente Mas eu acho que não vai dar tempo De eu editar e botar no ar Mas vamos tentar então Pra quem conseguir Ou quem for ao filme Quem já tiver assistido No Festival do Rio Não sei se vão ter outras sessões Me diz o que vocês acharam Coloca aqui embaixo Deixe seu like Ver se vocês querem assistir Eu só fiz comparações com os livros Mas nenhum spoiler Eu não contei Porque eu sei que muitos de vocês Querem assistir Mas vocês quiserem discutir alguma cena Não entender alguma coisa Coloca aqui embaixo Precisa prestar bastante atenção Mas é Filmaço Pra mim a nota é excelente Mais de 5 estrelas 20 estrelas Porque é maravilhoso Vale a pena assistir Vou ficando por aqui Até a próxima pessoal